Mais um crime de homicídio, mais uma morte violenta aqui no estado do Rio Grande do Norte, dessa vez na cidade de Baraúna, interior, aqui no estado Potiguá. O fato aconteceu na tarde desta última segunda-feira. A vítima é um jovem de apenas 21 anos de idade, identificado como Erickson Tyson Souza Silva. O corpo dele foi encontrado em uma estrada de barro, ali no projeto de assentamento Vila Nova 1, na zona rural do município de Baraúna. O corpo foi encontrado e a polícia fez o isolamento, enquanto aguardava a equipe do ITEP, aqui da cidade de Mossoró, e também a equipe da delegacia de polícia civil. A equipe do ITEP esteve presente e conseguiu verificar que ele foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo, o qual não resistiu e morreu naquela localidade, no local em que ele foi executado. A equipe da delegacia de polícia civil também esteve presente para colher informações e a polícia informou. O que prevaleceu no local foi a lei do silêncio. Ninguém sabia de nada, ninguém soube informar nada, ninguém viu nada. A equipe da polícia civil ali daquela cidade é quem vai ter a incumbência de elucidar mais essa morte violenta, mais esse crime de homicídio e verificar, inclusive, as possíveis motivações para que esse jovem de apenas 21 anos de idade tenha sido executado. Inclusive, também, quem são os possíveis autores desse crime de homicídio ali na cidade de Barauna. Mais um crime ali naquela cidade. O corpo foi periciado pela equipe do ITEP, aqui da cidade de Mossoró. Após a realização da perícia no local, o corpo do jovem foi conduzido até a sede do ITEP, aqui na nossa cidade, para os procedimentos de necrópsia. Só depois, então, é que vai ser liberado para sepultamento, juntamente com seus familiares. Mais uma vítima de disparos de arma de fogo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Dessa vez, um jovem de apenas 21 anos de idade.